Música Se você não conhece, já ouviu falar Esse é o Bruno Rei Mente pra mim mesmo não te machucar Eu tentei resolver, tu só pensa em brigar Mas se não tem nada, perdemos Tu melhor é ganhar Eu não aguento mais Essa situação Obrigado, você é sempre perfeito E eu sempre vilão E eu sempre vilão E amor Difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu corretor Ai, concorrência, essa letra aí DJRN da putaria O faixa preta da putaria, né? É difícil aceitar que acabou Que não me tem mais no seu corretor Que não me tem mais no seu corretor Sai, se você tá dando mais no seu corretor Tu morreu enquanto tudo morreu Se apaixonar, não vai rolar Mente pra mim mesmo não te machucar Eu tentei resolver, tu só pensa em brigar Mas se não tem nada, perdemos Tu mesmo é ganhar Eu não aguento, mano Essas situações Obrigado, você é sempre perfeito E eu sempre vilão Na esquina de casa Minha, minha, meu, meu Insta Insta o que eu Ela gostou do pretinho Tá na cara Isso já Sabe que o suave Seu cor de migo esbilho Sempre que na estrompa Bate um desejo fortão E te convida Aba na luz logo Seu corretor Se revela Vem pra bate Lega umas bestas Que o macho também vai dar Desce aí Joga esse fubu Desce aí Eu sei que tu gosta Mostra aí Ela do sapego Sabendo que Mas não se apega Desce aí Joga esse fubu Desce aí Eu sei que tu gosta Mostra aí Do sapego Sabendo que Mas não se apega Não se apega Não se apega Não se apega Na favela Se jogou Lando E viu Estampado Desejo de dar Xereca Incrível Joga na Não se apega Não se apega E aí Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Bruno Reis, lançando só coro como sempre Mancada, mó vacilação Juro que te entreguei coração Te dei meu amor, cê não deu valor Mas não posso te impedir, então vai Mas vê se não volte, nem olha pra trás Já não tem mais volta, vê que vou pra trás Eu não te quero mais, não vou pra agora Já te superei, caixada das mãos, solta Caralho, concorrência, fodeu Meu mano, DJ RN da putaria lançou pro YouTube E ninguém se mete, né? Pega essa aí Já te superei, caixada das roçosa Desenconte, caixada das roçosa O gentil, meu pai gosta Mas não posso te impedir, então vai Mas vê se não volte, nem olha pra trás Já não tem mais volta, você ficou pra trás Eu não te quero mais, não vou pra trás Já te superei, caixada das roçosa Já te superei, caixada das roçosa Aê DJ Marcos Vinicius Pitbull pra aberto O resto é vira lá, vira lá tua corrada Para de mentir pra mim De tua mãe não te deixar sair É fogo Fala que cê tá com a gangue sim Ela vai lembrar de mim Toda vez que sai com nós Cê volta mais feliz Sabe que eu sou mais que apaixonado Essa doida é meu início de ar Cada moto é inesperada E me dá de fora, tudo é de sua E na outra pra destrava Se as amiga perguntou o que é isso E que esses meninos Que vive de funk só descante Respondeu story bem sorrido Pega eu no sítio Pega esses caras que a gangue Se as amiga perguntou o que é isso Pega esses meninos Que vive de funk só descante Respondeu com a rua do início Pega eu no sítio Pega eu no sítio Ai, mano, tô com esse número de DJ E ele é da putaria Por quê, pô, por quê, pô Porque o moleque só tá lançando Ah, é braba Ha, 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 ha H Ow 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 Tem que Girão O que é assim? Sim maluca Do nada põe o fim Me insulta Ao viver o momento Oh 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 Sem arrependimento Oh 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 Quando o baile seguir Que a gente se esbarrou Tu tenta não esquecer quem já te superou Tu não era você não querendo conversar Me perdoe uma chance de se desculpar Se você não conhece, já ouviu falar Esse é o Bruno Reis, lançando só coro como sempre De um tom, um tom, um tom, um tom, um tom, um tom, um tom Esse desejo de você é um pai Eu não penseio assim, já ouviu falar Se você não conhece, já ouviu falar Esse desejo de você é um pai Esse desejo de você é um pai